Escreve os seguintes números como números complexos. Antes disso, vamos fazer uma pequena revisão. Um número complexo é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. Na verdade, deixem-me esclarecer isto melhor. Tem uma parte real e uma imaginária. Então, vou escrever aqui umas variáveis. A mais BI, onde A é real, B é real e este é o número complexo. Esta parte aqui é real, é a parte real do número. Esta aqui é imaginária. Porquê que é imaginária? Porque está a multiplicar por este número especial, a unidade imaginária. Este número especial, I, é multiplicado por B neste caso. Vocês podem ou não estar familiarizados com ele. Sei que isto é um pouco louco, mas a definição de I diz-nos que I² é igual a um número negativo. É igual a menos 1. Antes, não tínhamos números que elevados ao quadrado resultassem num número negativo. Agora, se pegarmos no I², obtemos menos 1. O que é interessante nos números complexos é que os seus quadrados podem ser negativos. O que é útil neles é que nos permitem resolver muitas equações que não poderíamos resolver se só procurássemos soluções reais. Isto tem implicações noutras coisas, como na física, em engenharia e em tudo mais. Então, neste momento, só temos que seguir esta definição. Mais tarde, especialmente quando começarmos a ver mais aplicações de engenharia, espero que percebam a importância do I e dos números complexos. Portanto, regressando ao problema, escrevam os seguintes números reais como números complexos. Este número é apenas um simples menos 21. Parece-me um número real. Bem, como escrevemos como um número complexo? Escrevemos-o como uma combinação de um número real e um número imaginário. Então, podíamos escrever isto como menos 21, a parte real, mais 0 vezes I. 0 vezes I é 0, logo vai ser menos 21. Não temos nenhuma parte imaginária. Ou melhor, a parte imaginária é igual a 0. Assim, esta é a maneira de escrever números reais como números complexos. É muito simples. Acontece algo parecido aqui. 7I é um número imaginário puro. Portanto, não há aqui uma parte real. Podemos, assim, dizer que a parte real é 0. Este é 0 mais 7. E já está.